PAPO DE BOTECO A melhor coisa do mundo que eu tive na minha vida Foi quando, com 13 anos, perdi minha mãe querida Morreu queimada no fogo Ah, que mágica, que tristeza é essa, criatura? Eu me lembrei dessa música, um churrasco de mãe Bom dia! Bom dia! Já chegou? Você esqueceu de tomar o remédio, foi? Eu não, querida, por quê? Não, porque já está aqui em hora dessa, amanheceu Minha filha, eu durmo cedo e acordo cedo também Agora hoje eu acordei com a fome, menina Com fome? Traga bem aí, minha filha, um cafézinho Eu conheço cara de gente sem vergonha Sua mãe, seu, muito, foi com a língua coçando pra fuxicaxe Não tem nada que me interesse na vida dos outros Eu imagino Eu não quero saber da vida de seu, linda Pra cima de mim A minha já me basta É, eu sei, língua de mulamba Minha irmã, quando tu morrer Vai ter um carro pra te levar E uma escanha pra ler a tua língua A pessoa vem num boteco deste Sai de sua casa Caminha umas duas léguas pra gente tomar um... Minha irmã, tua casa é bem assim Conversar ou conversar com uma amiga A pessoa fica se botando, roga piada, pilheira na gente Vou te dizer uma coisa Minha, eu tô toda assada E eu vinha contar... Essa é a viagem do Pipiri pra cá Eu vinha contar um negócio pra ti Mas não vou mais me contar não Porque depois... Não, mulher, melhor tu contar Senão tu morre Não A doeste, morre a doeste Não, minha filha Conta, minha irmã Tu tá doida pra contar? Deixa de estar flerando Conta, louco Ah, não, minha filha Eu só queria fazer um alerta pra você Mas já que você não quer ouvir Para mim, Chico Ah, não vou contar, não Ô, Chico, minha irmã, pra mim É, pra você Ô, Chico, o que é, minha irmã? Tá sentada? Tô sentada Tá preparada? Tô preparada Posso contar? É, macota, louco Já tô com meus dedos Vai alterar Deixa eu dar minhas caras E tão se tremendo de mim O que é, Chico? Eu já tô com medo de ter um troço Não vou, não De jeito nenhum Ai, eu tô querendo dar um negócio Ai, minha filha Não, minha filha Não vai dar seu negócio aqui, não Pelo amor de Deus Ai, ai, ai Abasta a sua filha Ô, minha nossa filha Uma é? Hein? Uma foi que tu disse Da minha filha que é moça Não, eu tô falando Ô, minha nossa senhora Eu não vou contar, não Conta Não Conta, agora tu conta Eu vou no teu gulogumim Depois eu vou dizer Tu falou em minha filha Tu falou em minha filha Minha filha é moça Não anda com esculhabação na rua Tu vai agora Agora tu vai dizer Que não é louco Tô cara com a mozada Posso contar mesmo? Conte Pois lá e vai Vou contar porque você tá insistindo Não sou eu Mas o povo na rua Todo tá comentando Que a Madre Rosário De Fátima Sua filha Tá de trelelê Com o padre meu Diz-se que tá Diz-se que Diz-se que Diz-se que Diz-se que é o dia Todo dia Caminhando pra casa O que foi, minha irmã? Ai! Me matou e foi Me derrubou Minha espinhela Meu irmão Zalos Eu tava pra morrer aí Pô, diz-se O meu pai Teve minha filha Eu não acredito não Diz-se que é o dia Todo dia Caminhando pra casa dele Amado O Zalos Sincerra Eu não sei nem Olha, às vezes Até coisa Diz-se O Chico Diz-se porra Eu não acredito Que aquele pai Faça Diz-se Mas se eu fosse Eu por via das dúvidas Eu me esclarecer Essa situação Eu acho que isso é verdade Rapaz Não, que seja verdade Eu não sei Mas esses padres Não é assim de confiança Não É, né? Aquele pai de Newton Mil, tá ligado? Pai de Newton Daquele ali Não, não Não, não Mas se eu fosse você Eu ia só pra ver É bom eu ir lá, né? É bom tu ir Ah, eu vou mesmo Como eu tava pensando Eu vou lá Eu vou tomar as providências Eu vou conversar com o padre Saber essa história direito Eu vou lá chamar ele Vai, exatamente Bom dia, pessoal Bom dia Bom dia Vem seu padre Opa, muita ave maria Ah, eu gosto desse padre Opa, a unida marraquinha É um padre Ave maria Ó, essa aqui É a gente, minha filha Isso aqui é Deus do céu E ele na terra Só me confesso com ele Só me confesso com ele Tá bom, não é? Eu garanto que passa Hora e meia Pra contar os pecados Dez minutinhos Sente, pai Ô, seu padre Graças a nosso senhor Que você chegou Ô, seu padre O raca vai correr lá Em sua casa Chegou a notícia aqui Então, tudo é rio Ô, seu padre Foi o senhor Deus Que mandou o senhor aqui Mas minha filha Eu sou um enviado De Deus Entende isso? Sim, pois é Sabe o que era, seu padre? Chegou a notícia Aqui neste boteco Que o senhor Que a minha filha Amada o Rosário Andou amigada Marrociou Pronto É verdade isso Dona Chica Hein? Pelo amor de Deus Que história é essa? Que conversa é essa, dona Chica? Eu tava só tomando Meu café assuntando A conversa de vocês, seu padre Eu não Você, dona Chica Eu longe de me levantar Um falso testemunho desse Uma coisa dessa Eu sei que é pecado Eu não vou fazer Oi, seu pai Depois chegou essa notícia Aqui Eu fiquei muito sentida Que eu tinha Uma conta muito alta Eu não acredito nisso Chica, minha irmã Era tu que andava contando Eu? Isso é mentira, né? Não, seu padre É mentira É mentira, seu padre Olha, isso é mentira É mentira Vem o que eu lhe disse E além do mais Eu não tenho mais nem dados Pra isso Ai E nem que tivesse Aparece daí Essa tua língua É a língua do cão Ai, não Você vai me dar cu Dom de Deus O que é, criatura? Pra que estes gritos? O gás acabou E a tripa tá dura Como é, menina? O gás acabou E a tripa tá dura A tripa da panelada Ai, tá? Tá Pois tem a paciência Que eu vou ligar Bem aqui sim Pra LM bebidas E gás É ligeiro Ah, é ligeiro mesmo A veste aí Que não vai se comer É ligeiro é Trinta e dois Onze Quatro Meia Sete Dois Olha aí LM gás Meu filho me manda aqui Um burjão de gás É no boteco Exatamente Vai, vai É ligeiro Tá vendo como é ligeiro? Ih, não dá Que é bonita É milagre Mas o negócio é ligeiro Meu patrão Gostei de ver Viu, meu patrão Bom dia, senhor Bom dia É ali dentro da cozinha É pra cá Você tem um brinde Que nós temos sorteio Todo ano Sorteio? Ah, menina Show de prêmios Show de prêmios LM gás Já vai parar Fica no vidário Vai aí, mano Olha, cada botejão De gás comprado São mais chances de ganhar Você concorre A máquina de lavar DVD Fogão Liquidificador Sanduicheira Ventilador E muito mais O sorteio É do dia 20 de dezembro Agora de 2014 Rapaz Aí a gente preenche Preenche A gente leva Põe na urna No final do ano de sorteio O senhor leva Bote no meu nome, Jair Bora, mas se eu tô pagando o gás Vai guardar o gás com o rapaz Leva ele lá pra fazer Leve lá Eu levo Não sei se eu trago ligeiro Antes, meu cliente Bote, bote o burjão lá no lugar Rapaz É por isso que eu dou valor Show de prêmios L&M Gás Participe Compre o seu burjão Você tem muito mais chance De ganhar Eu vou fazer o meu aqui Vou fazer o meu Vou fazer o meu O que é, senhor Maurício? Você tá reparando o mundo Com seus olhos desse tamanho? Esperando um táxi, minha filha Um táxi? Eu não gosto muito de andar de ônibus, não Não tenho nada contra o ônibus Por que é, senhor Maurício? Eu só não gosto de ônibus lotado Por que é? Você tem medo? Uma vez eu peguei um ônibus Mas vinha tão lotado Tão lotado Que o motorista Vinha e pega o cobrador De moto táxi Aí também já é demais Aí Chegou Chegou Deixa eu ir Mas daqui a pouco a gente volta Espera aí Não sai daí não, viu? Ei, táxi Passa aí Passa aí